Lá naquele outro vídeo nós falamos sobre esse paralelo entre as comunicações espontâneas e as comunicações evocadas e qual é a visão de Allan Kardec a respeito disso. Ele vai dizer com todas as letras que o problema, que o equívoco, que a falha, o engano na prática da mediunidade é a escolha de um sistema absoluto, ou seja, você trabalha com uma forma e despreza a outra, de maneira que algumas pessoas só optam por deixar que os espíritos se comuniquem espontaneamente e nunca fazem evocações, jamais fazem o apelo direto pela evocação e muito menos trabalham com as perguntas, nunca fazem questionamentos. Os espíritos comunicam-se espontaneamente e aquilo que eles dizem fica dito. Nada é esclarecido ou aprofundado porque não é feito devido ao questionamento, não são feitas as perguntas necessárias para se entender melhor aquilo que o espírito disse. Na visão de Allan Kardec isso é um erro, uma vez que você abre mão desse recurso muito poderoso e muito interessante para a instrução espírita, para a prática espírita, que é o recurso do apelo direto, que é o recurso da evocação, que é o recurso pelo qual nós confrontamos os espíritos com aquilo que eles dizem. Olha, você disse isso aqui, o que é que você quer dizer com isso? Nós não entendemos. Os espíritos são chamados a se esclarecer e são chamados mesmo pela evocação. Pela evocação nós fazemos um apelo direto, confrontamos o espírito com aquilo que ele havia dito a fim de que ele se explique melhor, a fim de que ele nos esclareça, até porque há coisas que os espíritos dizem que nós não vamos pegar de primeira.